Sr. Presidente, novos pares, Gilson, Della Mota, Tid, Claudinei, eu só quero informar aqui que o buraco é bem mais embaixo. O pessoal da limpeza da Sabesp, que são terceirizados também, já estão há quatro meses sem receber. As meninas lá, as que prestam serviço para a Sabesp, não estão trabalhando mais, já parou de trabalhar. Eu sentei com o Denilson, que é o gerente do contrato, ele falou assim que ele não tem o que fazer. Isso vai bater lá na Sabesp. Só que no mínimo, ele falou assim, no mínimo para resolver isso aí é seis meses, porque tem que girar todo na justiça contra essa empresa para chegar na Sabesp, para a Sabesp poder efetuar o pagamento das meninas lá. E a segurança está com o mesmo problema. Nós conseguimos ganhar, os funcionários ganham uma bicicleta lá do posto aqui de Franca, que fornece combustível para a Sabesp. Nós estamos fazendo uma rifa dessa bicicleta para ajudar o pessoal da limpeza a se manter por esse tempo. Olha para vocês verem aonde que nós chegamos. Esse povo, eles já aprenderam a burlar a lei, eles já aprenderam como que faz para burlar a lei, essa lei que nós temos de licitação no nosso país, que pelo amor de Deus, isso é uma droga, uma porcaria. E os malandros já sabem como fazer, dar um nó. E aí quem vai sofrendo? São os mais humildes. É o pessoal da limpeza, é o pessoal da segurança. Então, eu estou aqui pondo mais lenha nessa fogueira, que não é só na prefeitura, não. Na Sabesp também está acontecendo a mesma coisa. E o responsável falou, eu não tenho o que fazer, eu não consigo fazer nada enquanto não tramitar na justiça. E aí, é igual o Estela Mota falou, muda só o CNPJ, sei lá, volta mesmo e vai dar o golpe de novo, e vai dar o golpe de novo, e vai dar o golpe de novo. Então, assim, nós estamos aqui chamando a atenção para uma coisa que é muito maior, muito maior. Então, assim, parabéns pelo requerimento, mas a notícia que eu dou é essa, é triste realidade, e acredito que hoje do país, essa picaretagem que está por conta de uma falha na lei, e que se não pega essa lei e dá um jeito de melhorá-la a ela. Então, assim, é isso que eu queria comentar aqui com vocês, que realmente, pessoas estão sofrendo porque eles aprenderam a dar o golpe na lei, a achar brecha na lei para poder fazer esse tipo de picaretagem.